Olá, galerinha! Hoje eu estou aqui com o Gabriel, do canal Cove Diversão, e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo que é um desafio no balanço. A mamãe pegou 10 bolinhas e eu e o Gabriel, a gente vai estar sentando aqui e vai tentar pegar as bolinhas. Se balançando, quem conseguir pegar mais bolinhas é o campeão! Eu já vou deixando seu like, se inscrevendo no canal, caso você não se esqueça, e também não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, porque está super legal. Então, bora lá! Galerinha, agora o meu pai vai jogar para mim e vamos ver quantas bolas eu vou pegar. Vou pegar o resto das bolas! Boa! Uma! Duas! Peguei! Aqui o saco! Aqui! Meu óculos! Tudo! Ai! Quase que eu pego! Me dá duas! Vai, taca! Quase que pegou! Então, gente, quantas eu só peguei até agora? Não dá pra pegar mais! Não dá pra pegar mais, senão ela vai cair! Ah, é que tem que pegar... Vai, joga! Não, é pra jogar não! Você tem que pegar e dar a mão dela! Pega! Pega! Ui! Mais uma, Duda! Tem dez bolas! Vamos ver! Joga no chão! Joga no chão que a gente pega! Ui! Mais uma, azul! Peguei! Opa! Ele tá segurando com a outra mão! Segura com a outra mão, tranquilo! Ah, pegou! Agora uma rosa! Opa! 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 Ah! Tudo! São quantas, Beto? Dez! Caiu! Então, essa ele não pegou! Essa caiu! Ele pegou três! Vai Agora tem um, dois, três, quatro Uma verde Aê Do seu lado, papai? É Ih, pegou Tem mais quadra, mãe Ih Caramba, essa foi muito rápida Peguei de primeira De primeira Duda Sai de fora Aê Aê Tá aqui, duas Só falta mais essa Aê Gabriel pegou a conta Gabriel ganhou Eu consegui um nove Só consegui quatro Então, galer Minha cabeça Então, galerinha, foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreve no canal Tchau Ah, também não esqueça Me siga no nosso site Se inscreve no nosso vídeo Em casa, deixe um outro vídeo Super beijo para todos vocês Me assiste Tchau Até o próximo vídeo Para se tocar Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Tchau 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 Tchau